Para pegar o bicho é afundar o braço e pegar o bicho entre as duas últimas patas, com o polegar e o dedo médio. Assim ele não te belisca, assim ele é inofensivo, proteína pura. Nós, as blindadas do reino animal, nós que moramos em galerias, nós que mastigamos folhas verdes de mangue, diz que aguentamos mais de trinta machos no período da andada e parimos todos os filhotes. Mas com tantos ovinhos, não vou saber quem é quem, como vou saber se é Jesus, Maria, José? Você não precisa saber, não nasce para você, nascem para si próprios. Para comer tartaruguinhas saindo do ovo ou para arder em panelas de moqueca.